Olá jovens, o tio está de volta e dessa vez com uma novidade Os humilhados foram exaltados, aplaude, aplaude de pai, assembleia, é isso mesmo Finalmente, este lindo canal agora tem um patrocínio A altura dessa comunidade maravilhosa que formamos E eu estou falando da Filmica Pra você que infelizmente estava morando numa caverna E não conhece o melhor catálogo de streaming do país Eu te convido a conhecer tudo aquilo que a Filmica te dá A Filmica é uma distribuidora de filmes independentes e autorais Cuidadosamente selecionados por uma curadoria de arte Que se preocupa na construção de um campo onde cinema, arte e revolução Dialogam o tempo inteiro Ou seja, chega de enlatado americano desprovido de sentido São filmes, documentários, curtas e longas Que vão te fazer questionar a nossa sociedade, o nosso mundo Então chama logo a Morena, chama o Moreno, chame a Morene Porque não somente a Filmica está aqui Pra aliar entretenimento e streaming de alta qualidade ao pensamento crítico Mas também pra fazer isso no precinho Anota aí, jovem, usando o cupom JOÃO20 O plano anual sai a R$96, é isso mesmo Menos de R$10 por mês Você não apenas assina o melhor serviço de streaming do Brasil Mas você ganha desconto e ajuda na nossa construção das bibliotecas populares Dica quente do tio, pra vocês não dizerem que eu nunca te dei nada Tio quer deixar duas recomendações do catálogo Pra quem assinar e quem sabe, se o pessoal da Filmica quiser Eu depois faça uma playlist com a curadoria nossa lá mais pra frente Primeiro, Samba Traoré Clássico Burkinabe Cinema africano, cinema de Burkina fácil O filme vai retratar a vida de um homem que tenta reconstruir a vida dele na cidade natal Dele na vida dele natal Mas que esconde um segredo sombrio Aguarde E dois, o Inha Empatia Ou, pra vocês que assim como eu não falam, Aymara Eternidade, uma obra-prima do cinema andino, do cinema peruano O primeiro longa inteiramente falado em Aymara É a vida de um casal que espera a volta do filho diaspórico Numa clara alusão à própria situação dos povos originários Aymara e Kichwa É um filme sensível, é um filme profundo Então é isso Entre agora mesmo em filmica.com.br Faça seu cadastro Ganhe desconto no plano anual com o cupom JOÃO20 É isso mesmo, não é pretinha? Sim, camaradas De R$120,00 Utilizando o João20 O plano da filmica sai por apenas R$96,00 Então coloca aí o cupom JOÃO20 Maiúsculo, sem acento E se divirta enquanto você questiona a nossa sociedade com um catálogo com a melhor curadoria do Brasil Lembrando que se você gosta de ver na TV A filmica tá disponível no Fire TV No Android TV No Apple TV E pra quem tem o Chromecast É só espelhar via Chromecast Dos aplicativos pra Android E pra iOS Então assine a filmica Enriqueça a sua cultura Colabore na construção das nossas bibliotecas populares Esse cupom vai estar disponível até 30 do 4 Agora eu juro que vocês estão liberados E vamos pro vídeo Olá jovens Sejam muito bem-vindos Sejam muito bem-vindas Sejam muito bem-vindes E sejam sempre bem-viades Porque estamos Estamos no Brasil Estamos no Brasil E eu acredito que o Stream Deck esteja funcionando Tá Eu acredito que ele esteja funcionando Hoje nós vamos ver um react Que ele basicamente poderia ser Eu soltando um áudio Dançando por 10 segundos E o react acabaria Que é esse aqui Ora, ora, se não são As consequências Das minhas próprias Ágidas Ora, ora, se não são As consequências Das minhas próprias Ágidas Eu acho que eu poderia Simplesmente Simplesmente Soltar Depois do título Dos galões verdes Um beijo Para os meninos Lorde vinheteiro Perde 80 mil Por acreditar que Lula Derrubaria a economia Eu acho Acho Que a gente poderia simplesmente falar Ora, ora, ora Mas se não são as consequências Das nossas próprias Atitudes Mas antes disso Eu quero comentar Da profunda ironia Que o chat nos permitiu E que você que está vendo o corte Não vai ver isso Que é isso aqui Deixa eu travar isso aqui Eu coloquei para votar Esse outro vídeo Aécio Neves Quer ressuscitar o PSDB Mas mais uma vez Novamente Aécio ficou em segundo O pessoal do PSDB Já está entrando Com a recontagem E vocês podem ficar tranquilos Tá Que vai haver uma recontagem Tá O Luciano Huck Ainda não precisa De chorar Nós todos lembramos Da foto clássica Né Mas aconteceu de novo Né É Acho Que foi isso Que Marx quis dizer No 18 Brumário De Napoleão Bonaparte Com a história Se repete Primeiro como tragédia Depois como farsa Sabe Eu tenho quase certeza Eu posso estar errado Mas eu acho Que o Marx Estava falando Da eleição Do nosso chat Aonde o Aécio Ficou em segundo Não vou garantir É uma possibilidade Aguardo Os estudiosos De 17 anos Do Twitter E do TikTok Pra saber Se a gente está certo Ou não Tá Meus amores Nós temos aqui Então O Lorde Vinheteiro Que é uma pessoinha Difícil Né É um elemento Retrógrado Do Bolsonarismo Paulistano Meu Né Que Descobriu Muito rapidamente Que o chapéu Do otário Costuma ser a marreta Né Infelizmente Todo dia Um gerente Do banco Do banco BTG Pactual E um Lorde Vinheteiro Saem de casa Quando os dois Se encontram Né Algo Muito bonito E muito natural Acontece Que é Uma transferência De renda No valor De 80 mil reais Né Normalmente Quando um banco Fica te ligando Pra te oferecer Uma parada É ruim Talvez Talvez Essa seja A lição Pra gente Ficar aqui Pra gente Aprender aqui Se pá A gente Não devia Confiar Tanto assim Em quem nos Explora Loucura Eu sei Loucura Eu sei Doideira Ainda assim Né É Acho que a gente Tem que deixar Isso aqui Pra Como um pensamento Antes de eu começar O vídeo Eu só queria Deixar Uma última coisa Pra vocês Tá Que Que me impressionou Muito Tá Eu acompanho Um blog Espírita E Assim que rolou O vídeo Do vinheteiro O pessoal Entrou em Polvorosa Cenáculo Tiago Maior Centro Espírita André Luiz Os caras entraram Em Polvorosa Porque eu não sei Se vocês sabem Mas o pintor Renascentista Caravaggio Tinha Previsto Olha que loucura O pintor Renascentista Caravaggio Tinha Previsto Né É Este momento Da política Brasileira Tá Que eu Agora coloco Aqui pra vocês Esta Linda Tela Do Pintor Renascentista Caravaggio Que Cinco Séculos Antes Enxergou Nos Númens Nos Êons É E E pintou Né Essa tela Que Representa A Relação Entre Lorde Vinheteiro O Banco BTG E o Comunismo Está Tomando Contra No Brasil Solta o vídeo A gente teve aqui Lives com Uma live com Notícias Tensas Né Com Revelações Muito Complicadas Mas tem notícia Boa No dia De hoje Acredite Se quiser Calejom Que tem Notícia Boa Eu quero primeiro mandar um beijo pro Calejom Nós somos mais que amigos Friends E nós participamos do clube da cara reta com 80 centímetros de testa Tá? Então eu e o Calejom somos irmãos de testa Como eu sou uma pessoa mais preocupada e mais brava A minha testa é toda enrugada Ela parece menor Como o Calejom é um cara mais calmo Aí dá pra vocês verem o tamanho do testão Tá? Então quero mandar um beijão Pro meu querido camarada Menino Calejom Tá? Meu irmão de testa Em Cristo Jesus E vem de onde a gente menos espera Que é do Lorde Vinheteiro Uma notícia boa Vindo do Lorde Vinheteiro Por quê? Porque ele é mais um bolsominion Que se deu mal Acreditando no mercado Quando eles faziam todo aquele terrorismo A respeito Da vitória do Lula E com isso ele Não compre dólar agora Vocês lembram do não compre dólar agora? Sabe quem que comprou muito dólar Naquele agora? As pessoas que falaram não compre dólar agora Imagina que loucura seria Imagina isso gente Imagina um país Uma das maiores economias do mundo Um país continental Cujo ministro da economia Fizesse live Fazendo day trade E tivesse contas Num paraíso Fiscal Apostando em forex Contra A moeda do país Que ele é ministro da economia Ao vivo Vocês já imaginaram Que insanidade Que seria se isso existisse? Porque obviamente Um cara desse Sairia preso né gente? Nós sabemos que Isso não aconteceria Né? Mas então O que esperar Do banco Que um dia Esteve na mão de Paulo Guedes A não ser live De day trade forex E perdeu o dinheiro Aí ele tá reclamando aqui ó Enquanto um funkeiro Furta celular Na faria Lima De no máximo mil reais O banco BTG Na mesma faria Lima Furta 80 mil Da minha conta Cara O cara não consegue Reclamar Sem ser preconceituoso Bicho Vocês entendem? O cara não consegue Reclamar Sem ser preconceituoso Vamos 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 aqui Né? Ser muito justos Em última instância A vítima Aqui no caso Era Lorde Vinheteiro Mas ele não satisfeito Comete um crime Para equilibrar Entre vítima e perpetrador Sabe? Enquanto um funkeiro Rouba Como assim meu irmão? Sorrateiramente Eu quero que vocês vejam O deleite que é este vídeo Quero que vocês vejam Isso aqui É um dos exemplos Mais bem acabados De uma ignorância Completa De quem se acha Muito malandro E acredita Em tudo quanto É papo E fake news Porque O que a BTG Supostamente Disse para ele Não sei se é verdade Também Estava na cara Que é fake news É o famoso Terrorismo de mercado Olha Se o PT ganhar O dólar Vai a 10 mil Ó Se o PT ganhar As suas ações Do Banco do Brasil Vão despencar Ó Se o PT ganhar Os investidores Vão fugir do Brasil Se o PT ganhar A economia Vai ficar muito pior Que na época Do Bolsonaro Olha que loucura Olha que loucura Que loucura Que insanidade O que aconteceu Quando o PT ganhou? Lula 1 Carta na ação Entrevista Na Veja Com os banqueiros Do país todo Falando Se a gente soubesse Que era assim A gente tinha apoiado o homem Manutenção Da equipe Inteira Da economia Do Fernando Henrique Não só no primeiro escalão No segundo escalão Também Lula 2 O famoso na volta A gente compra Dilma 1 Substitui-se A Falsa burguesia nacional Vamos lembrar Que o Zé de Alencar Era o primeiro vice-presidente Pelo centrão E se mantém E se agudizam As reformas Ainda assim Tomou um golpe Porque Deus proíba Que alguém Deixe cair um croissant Da mesa Para um pobre Em algum momento Sabe? Então assim Gente Na prática Existe Alguma Alguma Realidade Material Durante Estes Governos Do Partido Dos Trabalhadores Para pensar Que você não vai ter Crédito fácil E aquecimento Da economia Sabe o que é impressionante? É isso É impressionante A incapacidade Dessa galera De fazer A pesquisa Mais simples Sabe? Se você pegar Crescimento Da economia Brasileira Série histórica E colocar no Google Vai aparecer o link Limpéia Você consegue ver Quais foram as taxas Quanto que cresceu Como que foi Ou não foi Sabe velho? E cada Governo Vem sendo Mais Rebaixado Que o outro Na conciliação Qual que é A tendência Meu irmão Numa Frente Ampla Que se Chega Num ponto De fascistas Antifascistas Participando Da frente Ampla Contra o fascismo Sabe Velho Assim Pra mim É impressionante Sabe? É Literalmente Eu fico De cara Nessa moçada Sujeito aí Pela cara Deve ter 40 e 50 anos E caindo Não precisa ser especialista Tá? Não precisa ser especialista Investimento Pra saber que esse papo É um papo idiota Eu não sou Pelo contrário Eu sou ignorante Em investimentos Mas Você analisando Batendo dados Históricos Você vê que nada disso Ó o Apolo aqui Ó o Apolo aqui O que me impressiona É o que impressiona o Helder É a frase do Conrad Adenauer A inteligência humana possui limites A estupidez não Se concretiza Ele perdeu Paciência Há cerca de um ano atrás Antes da contagem Dos votos Peraí Tá bom o áudio aí? Não Tá péssimo É a voz do vinheteiro Mas tá super audível Né? Porque Gente Desculpa Desculpa Aqui Aos paulistanos Cara Mas esse sotaque Fulboça Das ideias Já dá uma raivinha Né? Tem um eco Mano Tem um eco? Deixa eu pôr de novo Deixa eu pôr de novo Acho que agora vai sair o eco Há cerca de um ano atrás Antes da contagem Dos votos Das eleições Pra presidente O banco BTG Me ligou aqui E falou assim Ó Olha Contar um negócio Pra seus Eu não sou especialista Em direito Não Tá gente Eu sou um mero Rábula Mas eu tenho um chat Lindo Eu tenho Sameca Sameca Eu tenho Nossa frente de juristas Pra me ajudar Eu espero Eu espero Muito Muito De coração Que esse senhor Tenha gravado Essa ligação Tá? Porque ele Porque ele Meio Que tá Imputando Um rolê Que é crime E meio Que se ele Não provar Tem chance Do BTG Tirar uma segunda Grana dele Vocês estão Ligado Sabe o banco Do Brasil O qual você É acionista Então O qual você É acionista Todos nós Aqui acionistas Do banco Do Brasil O Lula Vai meter A mão No banco Do Brasil E as ações Vão Desmoronar Ah desculpa Era a fala Do gerente Eu sou burro Né Você precisa Proteger Essas ações Aí eu falei Nossa Será que o Lula Vai fazer isso Mesmo E não fiz nada Falei Deixa lá Ligaram De novo E insistiram Ó Você precisa Fazer um Smart Edge Nas ações Do banco Do Brasil Começou O termo Inglês Corre Run To The Hills Run For Your Life Já pode começar Cavalgada Tá Você vai fazer Um Smart Edging Tá Procura Pela palavra Edging No Google Com safe Search Desligado Tá Você vai fazer Um Edging Pode procurar É uma coisa Que se o Lula Mexer no banco Do Brasil Elas Não vão Cair Você vai Recuperar O dinheiro Se elas Cair Né Só que Se as ações Subirem Você só Ganha 10% Falei Não quero Aí Ele falou Não quero Eu Lorde Vinheteiro Confio No trabalho Do Presidente Do Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva Lorde Vinheteiro O companheiro Vinheteiro Jamais Abandonaria A política Macroeconômica Do governo De Luiz Inácio Várias vezes Ficaram me ligando Me enchendo o saco Falaram Coloca uma trava Trava nas ações Do Banco do Brasil Aí eu coloquei a trava Nas ações Do Banco do Brasil E sabe o que aconteceu? O Lula não fez nada E as ações Subiram Para cacete Será Que se a gente Olhar O histórico Das ações Do Banco do Brasil Nós vamos Descobrir Que elas Subiram Durante o governo Que investe Mais Na coisa Pública E vende Menos A coisa Pública Raposo Não Pegue 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 Pegue É O vinheteiro Ficou fazendo Wedding E o BTG Foi smart Será Que se a gente Olhar Na CVM O BTG Entrou Para comprar Essa ação Gente O que vocês Acha Eu tenho Suspeitas Eu tenho Suspeitas Ou seja Eu perdi Mais de 80 Pau Por causa Desses Vagabundos Aí Do Banco BTG Esse monte De estagiário Com detalhe Né gente Ele Perdeu Um lucro Que ele Não teve Tendo Um lucro Inferior Bem vindos Ao capitalismo Quanto Que ele Tinha Antes 100 mil Quanto Que ele Tem agora 110 mil Ele Perdeu E a culpa É do Estagiário Tá Que fique Bem claro Provavelmente Uma Estagiária Vocês Conseguem Chet Chutar A Cor Do Cabelo Da Estagiária Porque eu Tenho Suspeitas Tá E Eu Tenho Suspeito Fala Que Entende Alguma Coisa De Economia Eles Te Ligam É Pra Fazer Você Fazer Mal Negócio É Pra Tirar O Teu Dinheiro Arrancar O Teu Dinheiro Peraí Peraí Você Tá Me Contando Que se Um Banco Conseguir Fazer Com que Vários Correntistas Abram mão Dos lucros De De Determinada Ação Que Ele Sabe Que Vai Subir Ele Fica Com Esse Lucro Pra Eles Mas Você Não Ama O Capitalismo Lorde Vinheteiro Vinheteiro Descobre O Mercado Você Tá Me Dizendo Então Vinheteiro Que Os Grandes Players Do Mercado Usam Informação Privilegiada Pra Cometer Fraude É Isso Mesmo Gente E Cês Estão Me Dizendo Em Última Instância Que Esse Dinheiro Que Vai Ser Aferido Depois Vai Ser Emprestado A Juros Muito Mais Altos E Vai Ser Esse Juros Sobre Juros Essa Vitória Sobre Vitória Que Vai Pagar O Seu Croassanzinho Cumbri Enquanto Eles Comem Faizão Olha Só que Loucura É Quase Como Se Todo Local Que Trocasse Letras De Câmbio Desde As Ranças Na Holanda Do Século 14 Fizessem Isso Já Imaginou Que Loucura Porque A gente Tem De Duas Uma Aqui Ou O BTG Inventou Esta Prática Ou A Estagiária De Cabelo Roxo E Azul Mas Mexa Roxa Mas Mexa Azul Inventou Esta Prática Contra O Lorde Vinheteiro Ou Esta É Uma Prática Comum De Qualquer Sistema Financeiro Desde Sim Olha O Trauma Aqui Foi Só O Trauma Tá Gente Já É Difícil Uma Ação Subir Meu Irmão Quem Falou Isso Já Entrou Em Muita Furada Não Primeira Furada Não Viu Essa Doeu Mais Porque Foi A Furada No Que Deu Certo Aparentemente No que Dá Errado Nós Estamos Acostumados Aí Já É Difícil Uma Ação Subir O Banco BTG Tomou De Mim Os 80 Pau Me Devolve Me Devolve Esse Dinheiro Porra Certeza Que Eles Vão Tá Fechado O Teu Áudio Não Vai Devolver Faz parte Do Jogo Certeza Que Eles Vão Certeza Que Após Esse Apelo Eloquente Eles Vão Se Sensibilizar E Vão Dizer Olha O Lorde Vinheteiro Está Chateado Porque Ele Perdeu Dinheiro No mercado Especulativo Vamos Retornar O dinheiro Dele Não É Justo A gente Fazer Isso Com o Lorde Vinheteiro Confia Que Vai Dar Certo Não Não Te Devolver Gente O Guedes Devolver Esse Dinheiro Para Ele Pedindo Desculpas Já Teve Já Teve Essa Retratação Pública Porque Esse É o Padrão No Capitalismo Tardio Não É Eu posso Estar Errado Aqui Mas Pelo Que Eu Sei Esse É o Padrão Né Quando Há Esse Tipo De Problema Há Uma Má Indicação O Banco Te Devolve Seu Dinheiro Faz Uma Massagem Bem Gostosa No Seu Ombro Né Aí Entra Um Cara Vestido De Pônei Tocando Um Violão E Você E O Banco Cantam De Mão Dadas Kumbaya My Lord Kumbaya E Aí Tem Um Abraço Da Reparação Não É Isso E Depois Cada Um Volta Para Sua Toca Uma Vez Que Todos Nós Somos Coelhinhos Felpudos Num Panfleto De Testimunha De Jeová Você Entrou No Jogo Um Jogo Que É Especulativo Se Tivesse Ganhado Não Estava Reclamando E É o Famoso Me Devolve Que Dinheiro Meu Irmão Você Nem Tinha Esse Dinheiro Meu Irmão Você Ganhou Olha Sua Conta Subiu Tá Você Não Perdeu 80k Você Deixou Para ganhar Provavelmente 8k Como Perdeu Veio A público Falar Que Foi Enganado Meu Os Caras Me Ligaram Aqui Várias Vezes Falando Olha Vai Despencar Eu Idiota Ignorante Que Sou Sobre O Assunto Fui Lá E Acreditei Neles Depois Da Terceira Pressão Porque Eu Acredito Que O Lula Ia Derrubar A Economia Brasileira Meu Perdeu 80 mil Brother Paciência Você Tá Aí No Mercado Irmão Você Perdeu 80 mil Ou Um Capitalista High Stakes Bulletproof Ganhou 80 mil É Meritocracia Meu Aqui É Meritocracia Meu Quem Foi High Stakes Você Não Foi High Stakes Você Foi Um Conservative Baby Um Conservative Baby O Banco Foi High Stakes Só Um Tem Mérito Aí Meu Mercado De Especulação Você Tava Fazendo As Suas Apostas Quando Você Aplica Em Ação Pode Subir Pode Baixar E Você Acreditou Nesse terrorismo Do mercado De que Olha O Lula Entrando Vai derrubar As ações Tá Você tem que entender Que o mercado Você quer Trocar O seu Narrador Você quer Trocar O seu Lucro Futuro Por Medo Louco De Comunismo Sim Você Está Disposto A Abrir Mão Daquilo Que Você Ganharia Pela Segurança Anti Vuvuzela Sim Acabou Meu irmão O mercado Ele faz Chora na cama Que é Quente De pegar Peixinho Pequeno Igual Você Igual Eu Igual Calejom Igual Que tem Ali Algum Caraminguá Investido Uma Graninha Qualquer Né Eu nem Tenho Mas assim Pegar o peixe Pequeno E Fazer um Cara sério Só investe No tigrinho E Viu O vídeo Do Jones Investe Naquele Joguinho Do Metrô Fazer o peixe Pequeno Ir Para um Lado Enquanto Eles Vão Para o Outro Eles Não São Idiotas Acho que o dono Do BTG Não sabe O que que é Um governo Lula Com Fernando Haddad Acho que ele não tem Ideia Do que vai ser Acho que o cara Ficou milionário Daquela maneira Sem ter O menor conhecimento De política Não Isso aí Isso aí Ainda Calejom Se compara Aquelas Previsões Catastróficas Apocalípticas Que são Feitas Nos Jornais Nas Televisões Nos Economistas Que são Palmandados De algumas Instituições Chegam lá e falam Não O dólar Com o Lula Vai subir Para 7 reais Cara Pega esses Caras Grandes Liberalsão Do mercado Galera Samidana Das ideias Olha Quantas Que os Caras Acertam É Praticamente 100% De aproveitamento No erro Coincidência Todo mundo Vai para um lado Eles que Tem as informações Privilegiadas Vão para o outro Eles ganham Sozinhos Sempre Criando esse terrorismo Em cima de vocês Que são os peixes Pequenos Que se acham A única vez Que fizeram Com o mercado Que o mercado Faz com as pessoas Foi o GameStop O que aconteceu Perseguição Lawfare Punição Proibição Imagina Se um cassino Fosse um jogo De casa marcada De cartas marcadas Imagina Se a gente pudesse Afirmar Que numa banca De apostas A casa ganha Mais uma vez Doideira Com os malandrões Mas não são malandrões Malemar O que o Lord Vienter Domina É música Piano É a área dele Beleza Não vou Também avaliar Se ele é bom Ou mau músico Mas O ponto não é esse O ponto é Como tem Idiota Para cair Em papo Furado De mercado E de bolsonarista Malandrão Se alguém virasse Para o Lord Vienter E faz isso em cara Deixa eu te dar uma ideia O Lula Vai proibir Várias oitavas Então Troca esse piano De oito cordas Oito oitavas Suas aí Para mim Por esse meu Midi Da Yamaha De década de 80 Que toca igual Uma flauta Tem uma oitava Só Mas é garantido Porque essa oitava Não sairá Sim É E Helder A tua fala é muito boa Pelo seguinte Cara Uma disciplina fundamental É a economia política O dono do BTG É o André Esteves O André Esteves É aquele que apareceu Se gabando De que o Arthur Lira Me liga Ele me liga Para perguntar Para discutir temas Referentes Ao que ele deve fazer Ou não O presidente da Câmara Surpresa né É quase como Você vê o Warren Buffett Recebendo ligação Do Senado americano Recebendo ligação De bancos Como o Chase Morgan É quase como Se isso Fosse o que acontecesse Como se o Estado Fosse uma espécie De bancada De negócio Da burguesia Federal É óbvio Que existe uma Correlação intrínseca Que você muito bem Salientou aí Entre política E o mercado financeiro É óbvio Então Essas instituições Têm as suas agendas Próprias Agora a gente Precisa começar Eu digo isso No Esfarrapados Cara A gente precisa começar A ensinar Economia política Para a molecadinha De 11, 12 anos Ostrovityanov E Lápidos Manual De Economia Política Tá Isso aqui Meus irmãos É uma obra de arte Deixa eu colocar Esse trem bonito Aqui pra vocês Tá Manual de Economia Política Tem ele todo disponível Aqui Tá No marxis.org Vou colocar o link No chat Tá Que esse link É muito bom Muito bom Peguem Estudem Economia Política É importante E vou indicar pra vocês O livro do Calejão Também Cara Os Esfarrapados Melhor Funil de Boomer Você Que tem Um tio de meidade Meio no meio do caminho Que ainda dá pra salvar Aplica o Calejão nele Tá Aplica o Calejão Nele Tá Porque assim É uma literatura Você lê rápido Você lê fácil É muito bom E dá aquelas puxadas Tá ligado Dá aquelas puxadas Porque isso É um projeto Não é à toa Que a molecadinha Sai ali Do ensino médio Com 13, 14 anos Sabendo geografia História Matemática Agora você nunca vai ouvir Você nunca vai ver Essas pessoas estudando Economia Política Dinâmicas Constitucionais Isso não interessa Porque o cara Começa a se questionar Você imagina um moleque De 16 anos Que entende De como é que o Congresso Nacional funciona Ele entende O que é o Tá certo Cima e embaixo Aqui Não basta Só a educação A gente tem que ir Além do Paulo Freire Chegar no Fanon Mas ele tá certo E aí A gente tem que lembrar Que a educação Das elites É muito diferente Que os caras Têm vários Preceptores Que os caras Estudam de tudo Que enquanto O moleque Da classe trabalhadora Tá indo pra escola Pra comer O cara Tá na escolinha dele Plantando Estudando filosofia Tendo aulinha de yoga E viajando Pra Europa Senado O que é a Câmara Qual a diferença De um decreto Por um projeto de lei Quando que você Precisa de maioria simples Quando que você Precisa de três quintos Pra aprovar O que quer que seja Se ele juntar Quinze mil pessoas Através De ferramenta na internet Ele pode formular Um projeto de lei Não interessa Cara Esse tipo de coisa É extremamente ameaçador Pra quem quer manter O que tá consolidado Tanto Que não apenas Não se fez nada Pra evoluir Como se fez Para regredir Vamos pensar O que que é O novo ensino médio Gente O novo ensino médio Aula de empreendedorismo É ensinar os malucos A fazer bolo de pote E ser o Uber É esvaziar Os conteúdos Todos De humanidades É esvaziar A teoria crítica E colocar Uma falsa Visão Idealizada De mercado Pra criar Um tanto De si Ou de meio Precarizado De forma inalterada Entende? É isso que tá em jogo Por isso que a tua fala É brilhante nesse sentido É isso aí É economia política Exatamente E O pessoal até tá falando aqui A galera não acredita Que a gente fala Que economia É ciência humana Eles não botam fé Mas tá aí Tá aí agora Aprendendo Eu não sei também O quanto tem de verdade Mas uma acusação Como essa Que ele fez Existe a tipificação Penal De denunciação Canuniosa Se não for verdade É muito ruim Pra ele Depois Juridicamente É perigoso Eu falei isso lá atrás Eu e o Helder É impressionante Disse que foi Desculpa Vocês que estão vendo O mesmo vídeo Duas vezes Com pessoas diferentes Assediado Pelo BTG Recebeu ligações Enfim Se recebeu mesmo Ainda assim Não tem nada de errado Não? Se não foi Também Foi ilustrativo Vocês entendem Que também A forma jurídica É uma forma Sobredeterminada Então a forma jurídica Ela não vai ser Determinada Só pelo modo de produção Ela vai ser Sobredeterminada Por outras formas Inclusive Superestruturais O que eu tô querendo Dizer com isso? Eu tô querendo dizer Com isso gente Que a construção Do estado Jurídico Entre aspas De direito Burguês É de direito Para quem? Você entende? Que esse tipo De prática Que é uma prática Lesiva Ela vai ser Protegida Por lei Porque ela Interessa A uma classe Classe essa Que é Dona do estado Então jovens Esvaziem Qualquer ilusão Com o justo Positivismo Minha socialdemocracia Se não foi Cara Enquanto ele Tava falando Eu cheguei a me Questionar isso Juro por Deus Mas esse cara Tá metendo uma fanfic Esse cara Tá metendo uma fanfic Pra mandar o brabão De que me devolva o dinheiro Eu sei Maldonado Eu não consigo Acreditar Porque a gente É aquela coisa Sempre que a gente Ouve casco A gente normalmente Pensa em cavalo A gente nunca Pensa em zebra Zebra é muito raro Unicórnio não tem nunca Mas jumento tem Às vezes Jumento tem Então assim Sei lá né Cada um Cada um Não Não acharia estranho Se fosse uma fanfic E também não acharia estranho Se de fato ele tiver passado Por isso aí não Não Também não E outra né Você tá pagando O BTG Pra fazer exatamente isso Pra te dar orientações De investimentos Não deve ter sido Nesse tom Que ele falou Mas ele paga o BTG pra que? Uma orientação De investimentos Então também não tá errado Ah mas o investimento Deu errado Ah mas aí Faz parte do jogo Cara Faz parte do jogo É isso jovens Um pouquinho de diversão Tá Um pouquinho De De se diversões Aqui pra nós E depois a gente volta Com mais um beijo No seu coraçãozinho Seja membro Do canal do tio Ajude o tio Na migração Pro YouTube O tio tem que comprar livro Pra distribuir pra vocês Tem que dar a biblioteca popular Pros outros Cola com a gente Um beijão No seu coração Até a próxima E tchau Tchau O capitalismo falhou Falha E falhará Em cada uma Das sociedades Aonde Ele Tchau 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 Tchau